E aí seus Wattos, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Lá da Hornet, rapaziada, mano Seguinte, olha Isso aqui, isso aqui Velho, não era pra estar assim mais Isso aqui Vai embora hoje, porque hoje, rapaziada Eu vou deixar minha CB1000, mano Solcando. Seguinte, rapaziada Antes de começar esse vídeo, eu quero falar Pra vocês que a OneFootball Voltou. Isso mesmo, rapaziada Vocês sabem que a OneFootball Rapaziada, é o melhor aplicativo De futebol do mundo, tá ligado? Mano, você já conhece a OneFootball Só pra quem não conhece ainda Mano, você tá perdendo seu tempo, porque é o seguinte Na OneFootball, você Fica sabendo tudo em tempo real, tá ligado? Se você baixar a OneFootball Rapaziada, você não tem problema Mais com querer saber quem passou Pro seu time, quem deixou de ser do seu time Aquele cara que vai jogar no seu time Porque todas as notificações De alterações que tem no seu time Do coração, tá ligado? A OneFootball Eles te avisam, eles te alertam Ó, por exemplo, o Corinthians É meu time do coração, tá ligado? Vai chegar a notificação Plim! Mano, muito querido no meu celular Falando que o Corinthians vai jogar tal dia Tal horário contra tal time Supondo o Palmeiras, tá ligado? Mano, brincadeira Aí tirando isso, que é os times Você pode colocar o seu time Eu coloco o meu, cada um tem o seu time do coração Você também pode acompanhar todos os jogos Sabe? Sabe de todos os resultados De todos os campeonatos Tem Libertadores, tem Champions League Brasileirão E agora, o melhor de tudo Novidade pra vocês No campeonato alemão Você pode ainda conferir Em tempo real, rapaziada Você pode assistir o jogo Mano, em tempo real É a mesma coisa que estiver assistindo na TV, tá ligado? Você vai conseguir assistir o jogo Em tempo real E eu vou mostrar pra você como Bom, gente, se liga Aqui no celular, ó Já vou mostrar logo pra vocês Como que funciona Você clicando na OneFootball Ó, você vem aqui em jogos Você consegue ver todos os jogos Que estão pra sair Tá vendo, ó Botafogo e Santos Esporte Recife contra Fluminense Aqui em cima, ó Coritiba contra Vasco da Gama Tipo, você consegue saber todos os jogos Que vão acontecer, sabe? E aqui você clicando em Assista Se estiver passando um jogo em tempo real Você já consegue assistir em tempo real Mano, muito nervoso Aqui é todos os jogos que já foram, ó Fim de jogo Dá pra ver 1x1 2x1 Tá vendo, gente? É muito legal, mano Muito da hora 3x2 Tá vendo? Você consegue ver o resultado do jogo Tá vendo? Você consegue saber o resultado do jogo, mano Sem ver o jogo É muito bom pra mim Porque às vezes eu não tenho tempo de assistir o jogo Então eu venho aqui na OneFootball E fico sabendo o resultado E o primeiro jogo que tiver no campeonato alemão Eu já vou assistir, mano Por quê? Velho É uma coisa inédita É uma coisa que é difícil você ver E, velho Tem muito time que eu gosto muito de ver Que é um time foda, tá ligado? Um time bom, mano Aí eu assisto, tá ligado? Paro tudo que eu tô fazendo Só pra assistir Agora com a OneFoot Ficou tudo mais fácil, tá ligado? Mano, primeiro link na descrição do vídeo Mano, baixe agora Pra melhorar a sua vida Que gosta e ama futebol Assim como eu Demorou? Então vai lá, mano Baixa o primeiro link na descrição Tem pra iOS e Android Mano, tá esperando o quê? Vai, 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 vai Velho, sem mais enrolação Já coloquei a GoPro aqui no capacete Vamos partir Lá pra loja do Thiago, tá ligado? E eu vou arrancar esse escapamento Da SCB1000 Nossa, falei tão rápido E eu vou arrancar o escapamento da SCB1000 Hoje, velho Agora Mano, eu acabei de acordar E acordei decidido Que minha SCB1000, mano Vai fazer barulho, rapaziada Mano, tá um escapizinho Original, tá ligado, rapaziada? É pô... Mano, olha isso aqui Mano, na moral Dá até dó, mano Dá até dó de ver minha SCB1000 com Mano, que barulhinho original, tá ligado? Mano, pode ser só um cano, tá ligado? Então, sem mais enrolação Partiu Deixe que é na SCB1000, só o cano Bom, rapaziada Tá gravando aqui Já tô chegando lá na loja do Thiago Velho Essa moto Ela é muito forte, mano Só que, velho Com esse escapamentinho Mano, o escapamentinho Cê é louco, mano Ele é muito silencioso Mano, essa moto é muito bruta Velho É muito forte Já tamo quase chegando A loja do Thiago Mano, deixa essa SCB1000 soltando Cê é louco, mano Mano, a rapaziada curte demais Cê tá maluco Só que, velho Esse escapamento não dá, mano Não dá, não dá Mano, só vim gravando pra vocês aqui Pra vocês verem Pra vocês verem Que, tipo O escapamentinho Não faz barulho Tá ligado Tá bexiga Nunca mais vim na loja Caiu Caiu tudo aqui Tá maluco E aí, nego Tá na boa? Bom, rapaziada Cheguei aqui já E o seguinte, mano Só vou esperar A moto daquela esfriada, né Porque eu vim acelerando O escapamento sentou pra pega E, mano Assim que a moto esfriar Ah, tá quente Aí já vai arrancar o escapamento Vai deixar só o cano Se der Eu quero colocar Esse escapezão aqui, mano O Thiago falou que tinha, mano O tamanhão desse escape, mano Quanto polegado isso aqui é, nego? Ah, é mais de quatro, hein Quatro e pouco, né Mano, não sei de quem esse escape Deve ser do... Ah, um amigo por aí É um amigo por aí Mano, na moral Eu quero colocar escapamento Mano, é o tamanho isso aqui, velho Sem filtro nenhum O banco vai berrar igual não sei o que E eu sujei meu tênis Mas não dá nada, não Mano Vamos fazer assim, então? Se der certo Se der certo Coloca esse aqui Mano, eu tô indo lá em casa E já que eu volto Quando você voltar Você vai ver a surpresa Demorou É, rapaziada Então, mano Eu vou esperar só A moto esfriar, tá ligado? Eu vou partir pra casa Porque não é dez minutinhos, não Não é rapidinho Demora uma horinha Pra moto esfriar Mais ou menos, né Aí, ó Aí eu vou lá pra casa Vou almoçar Acabei de acordar, tá ligado? Vou ver com os moleque que tá fazendo Aí eu volto aqui Pega a moto E, mano O bagulho vai dar só O cano, rapaziada O bagulho é bravo Bravo, bravo demais E, bom Já que eu tô aqui Eu quero falar pra vocês Que eu quero trocar Esse... Essas luvinhas E esse manete aqui, mano Esse manete do bravo Ele é... Ele, eu acho que já foi muito usado E ele tá com uns negocinhos bem aqui Que na hora que eu aperto, mano Eu machuco um pouquinho a mão Eu quero colocar outros Quero colocar um kitzão procton desse aqui, tá ligado? Imagina, mano Colocar tudo bonitão, mano Tudo dourado assim, ó Nossa, que louco, velho Colocar o kit dourado igual minha Hornet Igual minha XJ, tá ligado? Imagina, mano Ela com o kitzão Que louco Ela só tá com um slider E... E o manetinho Queria colocar todos os bagulhinhos, tá ligado? Deixar bem bonitinho Bom, eu pedi o Uber aqui E, mano Partiu Pra casa Valeu, obrigado, hein Tiaguinho Você não sabe onde eu tava, mano Eu fui você passando Na sua loja eu fui E eu fui deixar subir meu solcano Nossa, achei que você tinha ido gastar mais dinheiro Não, ainda não Ô, sabe o que eu quero? Colocar os bagulhinhos da Procto Mas isso aí é um próximo vídeo É um... É o depois Eu consigo alguma coisinha pra você Me dá alguma coisa Uma peça cara É Eu consigo Eu consigo Ah, tá na boa então Não, você despeja comigo Mano Eu tô meio perdi, sabia? Você tá falando comigo Mas na verdade eu tava pensando aqui Por quê? Noutra coisa Mas tá bom Vamos lá Você deixou subir meu solcano É, não, ainda não Tá lá, tá esfriando Porque pra mexer no escape Você vai mostrar pra nós? É, daqui a pouco Quando ficar pronto Mas não vai ser outro vídeo Vai ser num vídeo Não, não Vai ser daqui a pouco Daqui a pouco eu pego lá E já te mostro Se você quiser que eu vou buscar ela Ah, demorou Então, melhor ainda Mano, só vou esperar então A CB1000 ficar pronta Aí o Cheguinho vai lá Pega a CB1000 e Vem acelerando Se você quiser ir com a Hort Você vai com a minha Hort E me leva na garupa Aí a gente pega a CB1000 e volta Perfeito É, top Nossa, foi o melhor dia da minha vida É Viu? E voltamos Thiago Reis Mano, já tamo na minha XJ aqui E aí, Titi? Você não caiu, Titi? Você não caiu? Você não caiu? Mano, toda a vlog aqui Então, o Thiago Reis Mano, eu queria ser meu vinho Mas, tomara que sim Thiago tirou o primeiro meu XJ Você percebeu uma coisa, Titi? Original Original, mano Ai, mano, mas eu gosto sim, velho Eu também gosto Mas, mano, você é mancado? É, ninguém vinha se chegando Mas é o seguinte O Renato roubou a minha... Minha... Meu escapamento Ah, ele colocou o XJ Ele colocou na XJ6 que ele vai sortear Vai pro sorteio e vai ficar assim Não Não Vai Não Vai Eu e o Renato, uma vez, ele trocou o escape Ele tá na cara da minha Hort Eu tô com a XJ dele Fui pegar a XJ pra sair hoje Ele não pegou da minha XJ? Padrãozinho Nossa Você não viu? Olha o que eu vou colocar na Hortz Ai, mano Nossa Não sei se estão ouvindo por causa do vento Mas é 6 horas agora Bom, a gente já tá chegando aqui na Hortz Eu gosto quando você vem pra gente É legal Aí, ó Taca fechando Cheguei Cadê minha Mota? Acabou Desgrava Tizinho do céu Mano A gente Você não viu o carro capotado, mano? Na moral Não vi, mano Ele falou que tinha um carro capotado aqui Não tem ali? Você viu o carro capotado lá? Mano, na moral Essa aqui é da tampa dos olhos da frente Tem duas que vai E eu já pedi a... E eu já pedi a... O slider do pezinho de guidão F1 que eu vou querer Nossa E eu vou querer... Só o F1 Só pra mim o rindo É 300 e quanto? Eu vou com 380 reais Tá quase bom Merda E eu vou trocar também Eu vou trocar o manete, mano Eu falei pra vocês Esse manete aqui, ó Mano Ele tá com uma escaminha aqui Que toda vez que eu aperto a embreagem Dói minha mão, mano Esse aqui Esse aqui é paralelo É muito ruim Que cara, o original Original Original, né? Thiaguinho Vou ligar Liga E você vai ouvir Não Não, ainda não Acabei de chegar Mano, na moral Olha isso aqui Misericórdia Meu Deus Acelera Não, acelera, acelera Meu Deus Vale na frente, você vê Ó Mano do céu Tá muito barulhenta, velho Deixa isso arrucar Tá lá Isso aqui é a cadeia Acabe certo Mano, na moral Só arrucando a CVM1, tá? Mano, eu vou ficar acelerando muito aqui, não Vou ir lá Vamos partir motocicórdia Colocar a câmera na cabeça E era isso mesmo que eu queria, mano Mano, na moral Ficou muito louca, velho Mano Vou desligar aqui pra conversar Fiat do céu Não, vai ser preso Tá lá pior que o Camaro É, mano, é isso que eu quero Ô, Leozinho, viu? Não dá um ar pra cabeça Não Ih, eu não sei por que deixaram a minha XJ Só, só, só Capinha Original Que é só o canto também Meu amigo Partiu, Thi? Boa, vamos lá Ah, você vai ouvindo só o berrão da CVM1 Ah, meu parceiro Fala uma coisa pra você Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ficou, mano Só o cano Arrancou todo o escapamento Tudinho aqui Tiaguinho, que eu queria ter colocado Era esse aqui, ó Mas, mano Olha aqui, Jay Quer ficar Ia ficar pra fora Tem que vir aquele bagunzinho Que coloca pra trás Pra colocar aqui, ó Então eu vou mandar fazer Não Rapaziada, quem quer que eu coloque o escapamento de 4 polegados na CVM1 Já comenta aí agora, demorou? Que eu vou colocar esse escapamento aqui, ó Precisa de um cano pra vir aqui e colocar bem aqui, ó Só a curvinha do cano, manja Que aí grudaria aqui, ó Não, não cabe, ó Eu precisaria de uma curva dessa, rapaziada Não, eu só tô analisando Calma Entendeu, ó Aí coloca uma curva assim Aí, ó Vamos ligar, vamos ligar Ah, mano Desde já você veio só o cano Aí vai ficar tipo assim, rapaziada Só que vai ficar ali perto da roda, né Bora Aê, vamos ver Meu Deus Ai, cara Mano do céu Mano, ficou alto, hein Rapaziada É isso, gente Mano, fala aí Olha isso Deixei a CVM1, só o cano Eu acho que eu tinha até... Tem, faz essa tampa Fica engraçado, mano Mano, na moral Fica muito da hora, velho Curtir, vamos Vamos, vamos então Ah, não, esse slider é zoar demais Na moral Ainda bem que pelo menos tem slider, né Mas ele é... É muito fraquinho, ó Ih, tá até desgostado Partiu Partiu, ninguém Partiu, mano Bom, rapaziada Vamos nessa Meu Deus do céu, mano Quero só ver Misericórdia Falou, rapaziada Vamos, Thiago Mano Mano Quero só ver, mano Olha o Thiaguinho aí, ó Meu Deus do céu Mano Mano Mano, tá nervoso, velho Na moral Meu Deus, mano Mano, parece que ela até ficou mais forte, velho Mano, que moto Mudou a moto, velho Mano, a moto parece que ficou mais forte, rapaziada Sério, mano Você tá maluco, mano A moto mudou completamente Thiago do céu Essa moto virou aí Outra, outra moto, velho Mano, você tá maluco, velho Misericórdia Imagina o corte de giro dessa moto aqui Misericórdia Misericórdia É muito alto, mano Nossa, ela tem uns pipocos Meu Deus Meu Deus Mano, esse aqui tá tendo rolê raiz de verdade, mano Sério Rolêzão de verdade raiz Olha isso aqui, mano Mano, que bagulho louco ficou, velho De verdade Ficou um bagulho diferente, mano Velho, eu não tô acreditando, mano Que bagulho sensacional Tiago do céu, mano Não, não dá pra andar Tô acabando com tudo, mano Tô até olhando pra trás pra ver se... Não, se a polícia escutar Não, se a polícia escutar, vai falar Mano, eu vou estar errado Eu sei Eu sei Porque o bagulho tá surdecedor Imagina com aqueles 4 polegadas Não, não dá pra andar Vou colocar Boa Misericórdia Moça do céu Caralho Nossa, não dá nem pra ouvir, velho Eu vou pegar o escape de volta Dessa XJ aí Rapaziada, eu vou passar meio de boa Que é aquele posto ali Às vezes tem umas polícias E eu não quero incomodar o trabalho deles, né, mano Cada um que tem seu trabalho Então eu vou passar aqui, ó Quietinho De boinha Porque É chato, né, mano Os caras tão fazendo o trabalho deles E eu tô aqui Fazendo bagunça Aí, ó Já é Tá ligado? Aqui também às vezes tem Nos postos às vezes tem polícia Então vamos É, vamos evitar Mano, mas ficou muito Muito bruto Misericórdia Mano do céu Mano Ficou muito bruto demais Mano do céu Eu amei, mano Eu vou chegar lá em casa E vou Vou botar com os moleques Mano Mano Ficou muito louca, velho Na moral Você tá maluco, mano Essa moto aqui ficou sem juízo Cadê o Thiago? Vamos, Thiago Vou partir pra casa, rapaziada Cheguei em casa, rapaziada Mano, tem logo uma Big 3 A Tiger Zona A Tiger Zona Mano, na moral Mano, ficou muito barulhenta, velho Deixa eu virar aqui Mano do céu É o tão síndico Vem cá Mano, ficou muito barulho, velho Ah, desculpa Desculpa Mano, vou colocar ali só pros meninos ver Mano, olha isso aqui, velho Na moral Não, nem vou fazer mais Nem vou fazer Na moral O bagulho ficou ensurdecedor Vim acabando com tudo E o bagulho tá sem marmita A vizinha vai dar multa Ah, tô cheio de fome também É, eu que o diga, né Meu Deus do céu Rapaziada, mano Ficou, velho Fica, velho Ficou só com o taquinho Eu também Incomoda? Vixe Maria É melhor não, Gui Meus amigos, é o seguinte Ficou legal, né Nossa, ficou nervoso Ô, tio Fala com você Não, você gostou De jeito que nós veio Acho que foi muito legal É mesmo Ô, Tioz Eu acho que a sua Tá com marmita Ah, não É do jeito que tá essa aqui Sério, mano Não tá diferente? Marmita mini Não tá? Mas eu vi o lado da esquina Da outra esquina Você já tá ouvindo já, mano Sério? Eu acho que é o Léo Só põe Esse Léo não é que nem doido Mano, na moral Não é bem doido, hein Você veio, né Eu vim Eu acho que o meu vim Nem vai ser monetizado mais A minha tá diretão Só tá com escape E rescape É ponteira só O meu não tá com nada O meu bagulho tá Meu só tá o cotoquinho Léo Na hora que você chegou aqui Pertinho Aqui do lado do autódromo, sabe? Misericórdia Cadê o busco que eu tava cê vindo, mano? Lá no autódromo Não, do lado aqui Nada Mano, namorado Lá na esquina Lepastete É, lá no autódromo Rapaziada, mano Minha CB1000 Nova Até que enfim Deixou escape só o cano Agora Vou colocar todos os kits Vou colocar retrovisor Vou colocar esse negócio aqui Que chama manete Eu vou colocar Os negócios que vem aqui Que chama slide O estilo chavidade É Não, coloca legal É caro hein mano Quase todos Tá com quase todos Eu vou colocar essas tampinhas Você colocou as tampinhas também, né? Coloquei Nossa, o James colocou as tampinhas Na CB1000 dele Ficou bonito demais aí Verde água com os douradão Os douradão Nossa Verde água com o óleo É tipo um azul bebê Ele fala Eu não entendi É azul É azul a plotagem dele, não é? Ele falou assim Que é verde água Eu sei porque ele fala verde água Ele fala verde água porque Porque o documento dele tá verde Se a polícia parar ele Ele fala que é um verde água Ah, o cara tem que ser daltônico, né? Rapaziada, mano Eu vou deixar esse vídeo pra quem sabe muito bem gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu, falou Fui Se inscreva no canal